Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E o programa dessa semana vai trazer um tema muito importante, já chegamos aí na décima primeira lição desse trimestre, e vai se tratar a suprema lealdade a Cristo. Venha, estude conosco esse tema, está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa receber você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. A décima primeira lição desse trimestre vai tratar de um tema muito importante para nós, suprema lealdade a Cristo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, que é muito importante para mim e para você, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o irmão Moses, o irmão Moses, além de ser o tradutor aqui do IAG, também é o responsável pela indústria. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é um prazer participar pela primeira vez da lição da Escola Sabatina com você. Amém, que seja a primeira de muitas vezes. Amém. E aqui à minha esquerda está o pastor Joeli, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, pastor. O senhor tem acompanhado nós em várias lições, nas pregações aqui no IAG, professor aqui também da instituição. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Vamos avançar, estamos juntos. Amém. Bom, então, suprema lealdade a Cristo. Gostaria de convidar o pastor para ler para nós aí Efésios, capítulo 6, versículo 9. Já está aberto também para comentários. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Pode fazer um comentário, inaugurar ou... Pode inaugurar com um comentário, Amado. Bem, vou fazer mais um comentário geral sobre a lição. Me pareceu muito importante porque, na verdade, ela trata de dois temas principais, que são a relação de pais e filhos, e vice-versa entre os dois, e escravos e senhores. Que traz para a gente uma noção de autoridade, alguém que tem uma autoridade sobre o outro, e esse outro que tem esse líder, e o comportamento que cada um deles, o comportamento que é requerido de Deus, de cada um deles, para que eles se comportem como cristãos. E, eu achei interessante também, como eles se tornam um em Cristo. Tanto o liderado como aquele que lidera, todos os dois em Cristo se tornam irmãos, no final também, achei bem interessante. Muito bom. Amém. Também me chamou atenção essa questão de autoridade. Também em face de que hoje vivemos uma grande crise de autoridade em todos os setores. Eu já conversei com policiais, já tive distritos onde tinham policiais que eram membros da igreja, e eles falam de modo unânime. Hoje, um policial fardado não tem a mesma autoridade que tinha há alguns anos atrás. Um professor dentro de salário de aula não tem a mesma autoridade que tinha há alguns anos atrás. E mesmo os pais dentro de suas casas não têm a mesma autoridade. Pastores em suas igrejas não desfrutam dos mesmos privilégios de autoridade que tinham há certo tempo atrás. E essa crise de autoridade generalizada pode e deve ser abordada através desses textos que estamos lendo, demonstrando que Deus tem um princípio de autoridade muito bem definido. Essa questão de autoridade é um dos princípios cristãos e deve ser respeitada a despeito de relações eventualmente abusivas, como pode ser de um tirano, como era Nero nos dias de Paulo e Pedro. E mesmo assim eles escreveram, respeitai os vossos senhores, reis, etc. É interessante que embora a palavra de Deus também tenha... Se nós vamos ver as leis de Israel, ela não permitia que o homem fosse escravo a vida inteira, ela nunca retira a noção de que deve haver uma pessoa liderando e uma abaixo, e isso sempre vai acontecer. É uma coisa que, como o pastor está falando, é uma noção que deve estar sempre diante de nós. É algo que nunca vai deixar de existir. Deus nunca foi contra uma pessoa estar sob a autoridade da outra. Sim. Até no céu haverá hierarquia. O 144 mil é um grupo privilegiado, então essa noção de autoridade nunca vai ser diluída. Exatamente. Satanás é que tem tentado, de todas as formas, desde o início do grande conflito, minar as noções de autoridade e também envenenar a sociedade com artificiais duelos e lutas entre classes, entre etnias, entre gêneros. O marxismo extrapolou a noção meramente de proletariado e empregador e hoje o marxismo abrange todos os tecidos, tecido social como um todo. Então, opressores contra oprimidos e fazendo artificiais relações entre homem e mulher, entre negros e brancos, entre ricos e pobres, entre quem tem e quem não tem. E a sociedade vai criando uma tensão social em torno dessa... Artificial, eu digo porque muitas vezes é uma coisa implementada, é como uma sugestão de que há essa luta entre classes e, de acordo com os textos que estamos tendo, não há necessidade de haver essa disputa, né? Homens e mulheres podem viver de modo harmonioso, pais e filhos, e até mesmo os senhores com seus escravos. É possível que haja harmonia nesse processo? Eu acho bem interessante isso, né? Essa noção, realmente, de que ser liderado não é algo ruim. Ser um líder, se Deus te der essa oportunidade e esse papel, você deve exercê-lo de acordo com a sua palavra e Deus requer isso de você. Mas, quando nós olhamos pra isso, nós vemos realmente, e eu olho agora pro casamento, hoje em dia, o quanto o marxismo tem feito que a mulher, não só o marxismo, né? Muitas outras linhas de pensamento, que a mulher tem-se, por exemplo, que é ruim, de alguma maneira, estar debaixo da autoridade. Sim. Isso é um ponto até meio polêmico, talvez, de se falar, mas se nós olhamos pra Bíblia e pra esse estudo, e vemos que Deus abençoa aqueles que se submetem, de acordo com a sua vontade, obviamente, à autoridade, não haveria esse tipo de disputa, né? Sim. Realmente se torna algo artificial. Sim. Porque a autoridade é uma coisa funcional, não é ontológica. Quem exerce liderança sobre o outro, ele não é um ser diferente, ele não tem um DNA, não tem um DNA sobre o humano, ele tem a mesma carga cromossômica, tem as mesmas, mas é uma funcionalidade. E quando Deus chama alguém pra um destaque, quando Deus chama alguém pra ser cabeça, não é pra oprimir, é pra conduzir. Quando Deus chamou Israel, não era pra oprimir os gentios, mas era pra conduzir os gentios. Quando Deus chama um profeta, um líder, um apóstolo, também é pra servir. Porque na lógica do céu, o maior serve o menor. Exatamente. O sol tem energia, e ele beneficia a terra com a sua luz, calor, etc. O mar, ele recebe e ele dá. Essa é a lógica da existência, né? Essa é a essência do evangelho. Sim. Interessante que essa lição, nós vamos ver aqui, Paulo, é a lição posterior, nós vimos ali que ele tava falando sobre a unidade entre a família. E agora ele vai pegar aqui, numa parte mais complexa da sociedade, que é a unidade entre pai e filho, né? A família, no primeiro momento aqui, era marido e esposa. Sim. Agora pai e filho, e também vai entrar aqui nas classes sociais, né? Ou seja, empregador e empregado, lá no passado, senhor e, no caso ali, o escravo, enfim. Mas é interessante um ponto aqui também, eu gostaria de destacar aqui, pra nós caminharmos por ele, acho que seria interessante, nessa lição, tanto o pastor Joeli como o Mozes, comentar um pouco sobre isso. Que se nós pegarmos lá em Lucas, primeiramente Malaquias 4, versículo 5 ali, nós vamos ver que diz assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora o 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Então aqui está falando de uma obra de reforma. O Senhor levantaria um povo no Espírito de reforma. Em primeiro momento, nós sabemos que, quando vamos ali em Lucas, capítulo 1, versículo 17, nós vamos ver João Batista vindo nesse espírito, né? E aqui fala, Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então, primeiramente, João Batista veio nesse espírito, espírito de reforma, trazendo ali uma conversão na família, ou seja, os pais com os filhos, os filhos com os pais. Depois, posteriormente, nós vamos seguir a cronologia bíblica, nós vamos chegar em Paulo. Porque João Batista, ele veio para preparar o caminho de Jesus, veio Jesus, depois os apóstolos ali, Paulo sendo um deles, ele escreve agora aos Efésios, trazendo uma reforma, ou continuando aquela reforma que João tinha pregado, na família. E isso é muito importante para a nossa atualidade, porque nós agora representando o Elias também, um povo no espírito de Elisa, ou seja, o espírito de reforma, converterá o coração dos pais aos filhos. Então, se nossa família, de forma primária, não tiver aí os filhos em unidade com os pais, e os pais em união, os pais com os filhos, como que as pessoas lá de fora, para quem nós estamos pregando, vão aceitar, ou vão ver uma reforma, uma mudança? Então, eu penso, não sei se vocês concordam com isso, e está aberto para o comentário de vocês, que, de forma primária, nós temos que ser o exemplo. Como nós se intitulamos cristãos, ou seja, representantes de Cristo, semelhantes a Cristo, as pessoas vão olhar para a nossa família. Sim. E é interessante, enquanto você falava, eu raciocinava em torno do texto. De Efésios 5, 22 em diante, Paulo está fazendo a mesma lógica da criação, porque primeiro Deus criou Adão e Eva, e aqui em Efésios 5, 22 em diante, Paulo começa a tratar sobre a relação entre homem e mulher, e de Adão e Eva viriam os filhos, e dos filhos viria uma sociedade. Então, começou com uma estrutura simples, um homem e uma mulher, para depois virem as gerações, e das gerações virem as instituições, tudo que a gente conhece, como se apresenta hoje. O micro para o macro. E nessa compreensão, a palavra de Deus, ela apresenta muito o conceito de corporação, Adão é uma corporação, no sentido de que, através de Adão, infelizmente por conta do pecado de Adão, bilhões de pessoas morreram ao longo da história. O mesmo ocorreu em outros âmbitos menores, quando, por exemplo, Davi comete o pecado e combate a Seba, quatro filhos morrem, depois, mais tarde, Davi faz um censo de Israel, setenta mil homens morrem, Acã, quando roubou aquelas itens lá, a capa babilônica, etc., morreram trinta homens. Ao longo da história, pessoas agiram de modo corporativo. Nos nossos dias acontece também da mesma forma, se um pai se enriquece, os filhos são beneficiados, porque estão sobre a corporação do pai. Se um presidente assina um acordo contra o país, o país pode ser beneficiado com insumos fiscais, etc. Então, essa noção de corporação é apresentada por Paulo. A primeira corporação, a unidade base de uma família é o pai e a mãe, é o marido e a mulher. E dessa relação se desdobram os filhos. E dependendo de como essa relação ocorre, isso pode beneficiar ou não os integrantes e a sociedade como um todo. E vários núcleos formam uma sociedade. Então, é interessante ver como o Paulo está indo no âmago da questão. Porque não adianta trabalharmos com políticas públicas, cotas raciais, bolsa-família, enfim, a gente trabalhar com a macroestrutura se não trabalharmos com o micro. Porque o evangelho aponta diretamente para a unidade familiar. É um jeito muito mais inteligente. Porque se as famílias forem sendo reestruturadas, a sociedade é reestruturada. Mas hoje a política age do modo inverso. Trabalha com macroestruturas, tentando consertar o básico, e nunca vai acontecer. E de alguma maneira, Satanás também sabe disso. Que se ele ataca a base, que é algo pequeno, ou seja, trabalhando de dentro para fora, ele consegue destruir o todo que seria a sociedade. Ellen White, o pastor Benjamin pregando no sábado passado, ele fez menção ao texto, onde ela diz que, é um texto muito conhecido de todos nós, ela diz que uma família bem ordenada vai valer mais do que mil sermões. Ou seja, todos os vídeos que nós fizemos até hoje de pregação e podcast e tudo no IAG, não fala mais alto do que uma família bem ordenada. Então, na verdade, uma família bem ordenada é o cumprimento dessa profecia. Então, realmente, ela é o próprio cumprimento, não é nós falando o que vai acontecer. Ela é literalmente o acontecimento em si. E avançando aqui para domingo, e só quero fazer um comentário para embasar isso aqui, se nós pegarmos o livro de Efésios, nós vamos ver que o livro de Efésios, ele é como se fosse uma receita do sucesso, e é a unidade. Nós pegamos ali Paulo revelando ali o mistério, que o mistério era agora que Jesus tinha morrido na cruz, tanto para judeu como por gentil, onde antes existia uma divisão, agora eles estavam unidos. Aí, continuando ali, nós vamos ver a unidade entre marido e esposa, que é a base da família. Agora, nessa lição, nós vamos estudar sobre a unidade entre pai e filho, e patrão e empregado. Ou seja, se toda essa unidade, ela for cristã, verdadeiramente honesta e sincera em Cristo, sem dúvida que Jesus volta, porque aí a igreja vai ter sucesso. O povo vai olhar para nós como um povo diferente. E aqui em domingo, fala conselho aos filhos. Segundo é aos pais. O que vocês gostariam de destacar, nesse momento, sobre o conselho aos filhos? Qual é o conselho que Paulo traz aqui, que a lição traz aos filhos? Sim, eu diria que o conselho dos filhos é não quebrarem aquilo que falávamos no início, não quebrarem a autoridade. Eu até me lembro de quando teve o... nos dois inícios da civilização humana, porque tivemos o primeiro início com Adão e Eva, e o segundo início com Noé e os seus filhos, né? Em ambos os casos, houve uma quebra de autoridade. Caim quebrou a autoridade, matando o próprio irmão, desonrando a família. O Senhor havia chamado Caim à consciência. Caim, eu estou vendo que seu semblante está enfurecido. O pecado bate a porta do teu coração. Compre a ti dominá-lo. Entretanto, Caim, infelizmente, não atendeu o apelo do Senhor e causou a primeira tragédia familiar, cometendo o homicídio, o primeiro homicídio da história, matando o seu irmão, né? Por semelhante modo, Caim, séculos mais tarde, filho de Noé, também quebrou a noção de autoridade, quando ele acaba surpreendendo o pai, numa condição de vergonha, e age de modo despodorado, irreverente. Os irmãos, por sua vez, sem já fé, cobrem a nudez do pai. Eles nem enxergam o pai nu, eles entram de costas e cobrem a nudez do pai. Em ambos os casos, Caim e Can, nós percebemos que a desonra aos pais gera uma descendência com problemas de tendências hereditárias malditas. Em ambos os casos. Porque de Caim surge Lameque, apenas um exemplo. E Lameque não apenas comete os mesmos pecados de Caim, se torna um homicida, como também é o primeiro que inaugura a migamia, adquirindo duas esposas. De Can, séculos mais tarde, surgem todos os povos que são inimigos de Deus. De Can vieram os filisteus, de Can vieram os ninivitas, de Can vieram todos aqueles povos que fizeram guerra contra Israel. Ou seja, quando um filho descumpre esse mandamento de honrar o pai e a mãe, ele está não apenas ferindo o coração dos pais, mas ele também está comunicando a seus descendentes uma disposição maldita de quebra de autoridade, de atitudes ímpias. Então é algo muito sério, um mandamento que precisa realmente ser levado em muita conta para todo aquele que é filho, para todo aquele que está sujeito à autoridade dos pais. Amém. Também acho interessante que a lição traz um dado importante sobre a autoridade, como você falou, sobre a questão dos filhos manterem a autoridade dos pais. E mesmo em algumas nações aqui que nós vemos que não eram as nações escolhidas por Deus inicialmente, nós vemos que eles mantinham a autoridade dos pais por um longo período. Aqui diz que os gregos mantinham, na tradição grega, a autoridade dos pais até os 60 anos. Imagina o que é isso. Hoje um filho, nem alcançou a maioridade. É incrível porque eu já passei por isso. A gente chega uma hora que a gente começa a pensar que por alguma razão o nosso pai não sabe exatamente o que ele está falando. E é natural que surge dentro de nós esse espírito de rebelião. Sim. Porque é da natureza humana, realmente. Porque nós temos aqui uma mescla, né? Embora nós queremos fazer a vontade de Deus e nos entregamos a Deus, a natureza carnal ainda está aqui. Sim. Ela está latente e nós mantemos ela subjugada com a força do Espírito Santo. Uhum. Mas para os jovens isso é ainda mais difícil. Principalmente aqueles que ainda não tomaram uma decisão firme por Cristo, né? Mas interessante aqui ver que eles mantinham essa autoridade por muito tempo que os romanos aqui dizem que é até a sua morte. Sim. Mas também me chama muito a atenção o fato de Paulo citar o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é essa promessa? Aqui diz para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Uhum. Só que eu não vejo realmente que isso se aplique literalmente somente a terra aqui. Até porque a Len White tem aqui um texto aqui no comentário que estava até abrindo agora que é bem interessante é bem bonito o jeito que ela termina o texto. Ela fala bem assim quão precioso está nos lugares celestiais. Quão precioso é o pensamento de que o jovem que luta contra o pecado que crê e aguarda vigilante o aparecimento de Cristo que se submete à autoridade paterna e ama o Senhor Jesus estará entre os que amam a sua vinda e lhes darão as boas-vindas em paz. Ou seja, essa promessa se estende além da vida na terra. Amém. É uma promessa eterna, né? Sim. E o conselho também que a lição traz para nós aqui é que os filhos devem obedecer os pais no Senhor. Então, isso é interessante também trazer porque pode ser que o seu pai esteja pedindo para você transgredir o mandamento de Deus. Então, nesse momento aqui não seria uma transgressão do mandamento. porque a palavra de Deus fala honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue o seu dia na terra e o teu Deus te dá. Mas até onde que eu devo honrar o meu pai e minha mãe? Ou até onde eu devo obedecer o meu pai e a minha mãe? E isso é um ponto muito sério para se falar, para se tocar, né? Porque pode ter muitas pessoas também que estão passando por pontos complexos, complicados, mas no momento ali da, vamos colocar assim, da desobediência no sentido de o pai estar pedindo para você fazer algo que é contra a palavra de Deus e você decide não fazer porque você quer ficar ao lado de Deus. Pode ser que esse filho ele também acaba sendo ele acaba sendo deselegante, mal educado, ele usa uma parte da Bíblia, né? Para desrespeitar o pai imaginando que ele está fazendo o que é certo o que é correto. Era o corban, lembra? No evangelho de Mateus, Jesus fala, vocês guardam as tradições, dentre elas o corban, que é você levar uma oferta e desatender as necessidades do teu pai e negligencia o mandamento. Porque esse ponto, pastor, nós conseguimos aí notar em várias ocasiões. Você consegue encontrar esse ponto que eu estou citando aqui do desrespeito, mesmo não concordando com o que o outro concorde. Você consegue encontrar isso aqui entre religião, por exemplo, um é de uma determinada religião, o outro é de outra, e aí por você não concordar com ele, você acaba desrespeitando ele. Até no próprio debate, porque, ou num próprio estudo, o desdém que existe, não, nós somos isso, coitado deles lá, estão perdidos e tal, enfim. Como o fariseu e o publicano. Exatamente, nós citamos isso na lição passada, como o fariseu e o publicano. Temos que tomar muito cuidado no momento em que discordar, mas sem perder a elegância, ou sem perder o cristianismo. Eu acho que isso é importante para os filhos nesse momento. Porque eu citei isso, porque eu lembro uma vez que eu fiz uma pregação sobre isso, e eu coloquei assim que o papel do filho na vida, aqui na terra, sendo filho de um pai cristão, é óbvio, é a mesma coisa do papel de Jesus. Jesus somente obedeceu. Em momento algum ele questionou o pai, ele chegou a falar, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então o filho, ele confiava plenamente no pai. Então se o meu pai, ele é um cristão, o que eu tenho que fazer? Confiar. Se está dentro da palavra de Deus, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar. E isso é algo que se extinguiu. Dentro da própria igreja, nós vemos aí os filhos desobedecendo os pais. E aqui tem um comentário de Elion White, eu não quero ler ele agora, eu vou ler mais pra frente, porque eu acho que se encaixa mais no conselho aos pais. Por quê? Porque os filhos, hoje em dia também, eu penso que eles são desobedientes por causa dos pais. É uma estrutura que está em crise, e esse é um aspecto realmente muito sensível, porque nada é mais nada é mais sagrado do que, em termos humanos, do que a consciência do nosso semelhante. Então lidar com consciência é um assunto muito sério. E uma criança já tem consciência, uma criança aí, numa determinada idade, já tem consciência. E mesmo o pai, ele deve respeitar a consciência do seu filho, e o filho também deve respeitar a consciência do pai. E é um solo sagrado mesmo, porque não deve haver... Quando consciência lida com consciência, como você mencionou, às vezes, num estudo bíblico, num diálogo, numa relação qualquer, quando consciência lida com consciência, não pode haver opressão, não pode haver uso de força, não pode haver domínio. O senhor abomina uma consciência dominando sobre a outra. O marido não deve dominar a consciência da sua esposa. Uma mãe não deve dominar a consciência dos seus filhos, mas deve haver respeito, deve haver zelo, cuidado, tato, porque é algo muito sagrado. Quando você viola a consciência de alguém, você pode estar conduzindo essa pessoa para um caminho da perdição, assim como quando a gente viola a nossa própria consciência. Então, eu considero esse um tema muito delicado, muito sensível, e é algo que a gente precisa aprender, aprender a se relacionar com o outro, aprender a se relacionar com a gente mesmo. Talvez já tenha acontecido contigo, eu já violei a minha consciência, já fiz algo que era contrário àquilo que eu acreditava. Eu sei que isso pode trazer prejuízos que você leva semanas, meses ou anos para recuperar quando você age contra a sua consciência. E quando você age contra a consciência do outro, isso também é a mesma coisa. Tem crianças que foram abusadas na sua infância que podem levar uma vida inteira para superar um único ato contra a sua consciência. É algo muito sério. Por isso, temos que tomar cuidado porque podemos, às vezes, estar forçando a consciência dos nossos próprios filhos ou dos nossos próprios pais. Na verdade, desculpe de cortar, eu já ouvi, eu não sei se existe esse texto, realmente, se tiver aí vocês lembrarem, algum texto que eu já ouvi sendo usado dizendo que os pais, em certa idade, são a consciência dos filhos. Tipo um aio. É. Só que aí, eu vi isso sendo usado de maneira a tornar o pai não como autoridade, mas como um autoritário. Ou seja, ele usava além daquilo que ele realmente deveria usar. Os filhos foram dados aos pais para que os pais os treinassem para ser pessoas exemplares. Só que quando o pai acha que ele é uma pessoa tão exemplar que ele pode ser consciência do filho e passa por cima, como o pastor falou, das escolhas do filho, ele realmente cria uma pessoa incapaz de tomar decisões. Então, como é que você vai até mesmo aplicar esse texto de Paulo para esse filho se ele não vai saber discernir o que é o certo e o errado? Sim. Ele já se acostumou a ser guiado pela consciência do pai. Então, eu vejo até que esse conselho de Paulo vai para os filhos que já são convertidos e com o auxílio do Espírito Santo, se sofreram tudo isso, eles vão conseguir tomar as decisões corretas. Sim. Mas, se ele sofreu todas essas coisas e a violação da consciência constantemente quando criança, vai ser bem mais difícil para ele tomar decisões quando ele crescer. A citação que você mencionou é encontrada em Números capítulo 30. Nesse capítulo, Números 30, mostra que quando um homem já é em fase adulta ou quando ele já tem plena razão da sua própria consciência, quando um homem toma uma decisão, ele deve cumprir essa palavra. A consciência dele está subordinada a Deus. Quando uma filha, na casa dos pais, faz um voto, baseado na sua liberdade de consciência, ela faz um voto, a consciência dela está subordinada ao pai. Então, se ela faz um voto, qualquer que seja, um voto de jejum, um voto religioso, um voto qualquer, se o pai ouve e consente com o voto, o voto é válido. Se o pai ouve e reprova o voto, o voto está anulado diante de Deus. Mostra uma sujeição da consciência feminina da filha em relação à consciência masculina do pai. Ou seja, isso é muito sério. quando essa menina casa, a consciência dela está subordinada do marido. Isso que eu estou falando aqui talvez em alguns países seja até proibido esse ensinamento que eu esteja trazendo aqui. Mas, no plano de Deus, não há uma opressão da consciência do homem em relação à mulher, não. No plano de Deus é a consciência da filha subordinada ao pai e a consciência do pai subordinada a Deus. E o pai vai dar uma orientação baseada no assim diz o Senhor. Mas é claro que na própria historicidade bíblica mostra que muitas vezes isso não foi possível de ser realizado. Por exemplo, Abigail em relação a Nabal. Nabal era um homem tolo. Abigail não podia sujeitar a consciência dela ao marido. Ela teve que salvar a vida do marido, a revelia da escolha do marido. Ela intercedeu junto a Davi, que quem conhece a história, Davi vinha com quatrocentos homens para matar Nabal e todos os homens da família. E ela intercedeu junto a Davi, salvou a vida do marido apesar de ele ter uma consciência duvidosa. Ou seja, ela não pôde agir da maneira como bíblicamente deveria ser. Chegar ao marido e o marido tomar as decisões. Existem vários outros exemplos, como por exemplo a mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos ela vai e fala para o marido, olha, não faça nada contra esse homem se referindo a Jesus Cristo. Eu tive um sonho a respeito dele. Então ela, como uma mulher, estava tentando ativar a consciência do marido, mas ele infelizmente agiu da maneira como nós sabemos. Agiu da maneira errada, né? Maneira errada. É. Bom, é importante estudarmos esses assuntos até para nós entendermos até onde podemos ir e até onde Deus não quer que nós andemos por alguns caminhos, né? Porque eu sempre lembro de um ditado que diz assim que o teu direito acaba quando começa o direito do outro. Em questão de consciência é um direito de cada um decidir o que vai fazer e o que não vai fazer nem por força e nem por violência, né? Exatamente. Agora como o Mousa colocou os filhos que são menores ali, os pais têm que ir orientando, conduzindo, mas não forçando a consciência. Isso é importante. Avançando aqui, a lição traz para nós agora conselhos aos pais. Porque se o problema é uma desunião entre pais e filhos, existe a parte que os filhos precisam consertar, mas também existe a parte que os pais também precisam colocar em ordem, né? Alguns acontecimentos que ele tem feito. E a lição aqui vai trazer um texto interessante para nós, né? Vai trazer aqui um conceito interessante que é para os pais não irritar os filhos. O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Se vocês têm alguma experiência para falar sobre esses acontecimentos que às vezes existem, né? O filho leva uma bronca, fica de castigo, mas foi o pai que até causou aquela rebeldia do filho através de uma irritação, de uma coisa que ele não deveria ter feito. O que vocês acham sobre esse tema? Olha, eu acho bem... Uma coisa muito importante, bem grave, assim, quando isso acontece. Por mais que pareça algo corriqueiro, né? Acontecer. Se nós formos ver aqui o que Ellen White diz, no próprio comentário da Bíblia Legado, do verso 6, 4, aqui de Efésios, diz assim, Nunca no lar você deveria ver o menor traço de impaciência no pai ou na mãe. Olha só, é uma ordem determinante. Nunca deveria haver. Continua dizendo, nem as crianças, nem os bebês, nem os jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai, da mãe ou de qualquer outro membro da família, pois muito cedo na vida recebem as impressões e aquilo que os pais deles fazem hoje serão eles amanhã, no dia seguinte e no imediato. Então, olhem só, diretamente porque os pais não deveriam irritar os filhos. Um ponto muito importante, fora outro, né, de que os filhos, os pais são a imagem de Deus para os filhos. Principalmente aqueles que ainda não têm a capacidade de tomar uma decisão racional por Deus, que ainda são crianças. Então, é muito comum haver rebeldia, creio eu, entre lares adventistas e cristãos, porque os pais não deram uma boa imagem do que seria Deus para os filhos. Eu vou contar da minha experiência. O meu pai, ele, sem dúvidas, hoje eu vejo que no conhecimento que ele tinha, ele fez tudo que ele pôde realmente por nós, como filhos. Mas, realmente, houve muitas vezes em que eu me irritei bastante com o meu pai. E engraçado que às vezes, isso é até meio forte, que eu ia às vezes para o banheiro com raiva assim e ficava reclamando com Deus. Eu não tinha com quem falar, eu ia lá, entrava no banheiro e ficava brigando com Deus, perguntando por que tinha acontecido aquela situação. Olha que eu nem tinha ainda essa consciência de que o pai é como se fosse Deus para mim, mas o meu pai me irritava e eu ia reclamar com Deus. Olha só que coisa interessante. até porque meu pai tinha mais autoridade no sentido de que a gente não sentia muita confiança de reclamar ou discutir ou discordar. Então, eu aceitava, eu principalmente que sou mais reservado, não sou tanto de expressar, eu ia e ficava nisso ali, remoendo e reclamando com Deus. É uma coisa bem importante. Aí eu vejo a razão, uma razão muito clara para que isso não aconteça. Os pais, várias razões. e aprender, a Elionate fala sobre isso e a palavra de Deus também apresenta essa noção. Nós como pais, aqueles que são pais, precisamos aprender a fazer uma leitura do semblante dos seus próprios filhos. Porque o rosto fala, as expressões faciais dizem muita coisa e desde bebês eles já aprendem, nós já temos condição de expressar o que nós sentimos. Então, os pais precisam ter essa sensibilidade de fazer uma leitura do semblante dos filhos. Até porque muitas vezes o que irrita um filho não irrita o outro e vice-versa. Então, de repente, você teve um filho mais velho e você tinha um jeito de brincar com essa criança, de repente, era uma criança mais carinhosa, quem sabe, mais acessível. aí você tem um segundo filho que é mais reservado, mais fechado. E aí você quer projetar o mesmo comportamento que teve com o outro. Aí começa a provocar a ira, o mais reservado, o mais introvertido, o que fala menos, o que não manifesta tanto afeto. Você começa a provocar ele a ira, querendo que ele tenha o mesmo comportamento do irmão. E você não está usando de sensibilidade para entender que cada criança tem um jeito. Então, existem muitas formas de provocar um filho a ira. Você projetar, às vezes, as suas expectativas e frustrações no seu filho. Ah, meu filho vai ser médico. Na verdade, é você que queria ser médico. Mas você quer projetar no seu filho a frustração que você não exerceu na sua própria trajetória. Então, tem muitas coisas nesse assunto para a gente tratar. Cada criança é de um jeito. Nós vemos isso na história do próprio Isaac, né? Isaac queria que Isaú fosse ali o escondido, o eleito, né? O eleito. Isso causou ir em Jacó e olha que todos já sabiam o que Deus tinha revelado sobre o assunto. Sim. Então, foi realmente um erro. Sim. Um erro para o pai, né? No final, o que aconteceu com aquela família, né? Uma divisão. Jacó foge, vai embora, nunca mais volta a ver a mãe que ele tanto amava. Sim. Então, ali foi vários erros acontecendo, né? Erros da por parte da mãe, erro por parte do pai, porque o pai errou, levou a mãe a cometer um erro e a mãe levou o filho e o outro queria matar o outro. Então, no final, todo mundo saiu afetado. Exatamente. Manifestar predileção por um filho ao outro também pode gerar ira. O pai, no caso de Isaac, o pai deliberadamente, assim, de modo expressivo, elegeu um dos filhos e dedicava mais afeto para um daqueles filhos. Então, isso também é uma forma de provocar filhos. Provavelmente, elogiava ele publicamente, sem risco, o que poderia surgir na mente do irmão. E porque Isaú era muito diferente de Isaac. Muito diferente. Até fisicamente, né? Sim. Que o senhor acabou de citar algo há pouco aqui, que uma decisão de um pai interfere à decisão de um filho. E da mesma maneira que aquela decisão de Isaac interferiu ali na vida familiar, a decisão de Jacó também interferiu na vida familiar, porque Jacó praticamente cometeu o mesmo erro quando José nasceu. José era predileto, José era o escolhido, José sempre, claro, José era um menino que buscava fazer as coisas mais corretas, mas ali existia uma preferência por José. Devido a, já vinha por causa que a mãe de José era a mulher do coração dele, que ele amava mais, mas ali houve uma preferência por José, criou um ciúme nos irmãos, levou toda uma situação complicada. Então dentro do lar, muitas vezes nós não estamos tendo a unidade que nós queremos devido a nossas decisões e escolhas erradas. Então um texto aqui que eu achei tão interessante, que está no Beneficência Social, parte 208, que diz assim, por sua sabedoria e justiça, pela pureza e bondade de sua vida diária, por sua dedicação aos interesses do povo, e este era idólatra, José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele de quem eram representantes. Então, por que que José e Daniel também se mostraram fiéis? Porque eles aprenderam isso na infância. Provavelmente, o lar de José e Daniel deu bom exemplo no comportamento entre pai, filho, marido e esposa. Não foi simplesmente assim, você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, se eu sou rude grosseiro com a sua mãe, você não vai ser rude grosseiro, porque a palavra de Deus falar que nós temos que ser carinhosos. Então, isso não funciona para a criança, principalmente para o pré-adolescente. É algo bem importante, creio eu, refletirmos, porque pode ser que o nosso lar está passando por problemas e hoje, vamos lá, a nossa sociedade, o que mais existe é filhos que não estão sendo submissos aos pais, pais que não sabem como resolver os problemas dos filhos, pais que muitas vezes também, como a serva do Senhor fala, que não deve fazer, fala assim, eu não sei mais o que faz com essa criança, eu não sei mais, e uma coisa muito dura, pastor, que já vi acontecer muito isso, muito isso, é o pai falar assim, por que você não é como seu irmão? Nossa, comparação, essa comparação mata, porque, às vezes, o que a criança mais está tentando é ser igual ao irmão, portanto, o pai falar, ou ser igual a ela mesma, às vezes, a criança está querendo ser ela mesma, e a tolhida de ser ela mesma. Exatamente, eu tenho três filhos. Isso é pisotear a consciência. Sim, sim, eu tenho três filhos, cada filho tem uma, aí você, comparar um com o outro, você está matando o filho. Sim, e outro detalhe interessante, embora Deus tenha misericórdia, quando os pais, por alguma razão, por ignorância, não sabem como cuidar dos filhos, se os pais buscam saber o que fazer e como fazer, certamente eles vão evitar muito sofrimento para eles e para os filhos. E por que eu digo isso? Porque eu e a Sarah estamos lendo agora o Lara Adventista, estamos agora na parte que fala sobre os filhos, embora não tenhamos filhos, não esperamos ter tão rápido, nós estamos aprendendo muita coisa interessante, justamente sobre isso aqui. E, às vezes, o pai, ele pode ter uma boa intenção e pode não fazer essas comparações, pode ser uma pessoa muito centrada naquilo que está fazendo, não vou violar a consciência do meu filho, só que mesmo assim, ele pode não obter êxito em fazer com que o seu filho o obedeça sem precisar usar força. E aí, Ellen White cita um fator muito importante, se você quer dar bons conselhos para o seu filho e quer que ele os aceite, você precisa mostrar para ele claramente que você o ama. Ou seja, através do que as crianças precisam, que é afeto, afeto físico, contato emocional, brincar com o filho, coisas simples. E, às vezes, os pais centrados e querem fazer tudo certo, eles não sabem que isso é necessário para que o filho escute os conselhos deles e não vejam só como uma coisa de velho, mas como alguém que ama realmente o filho. E os filhos podem acabar não sentindo que os pais os amam, embora não sejam maltratados ou coisa assim, até mesmo por um distanciamento emocional dos pais. Embora os pais realmente queiram o melhor e amem, eles não souberam se aproximar dos filhos. E todos os bons conselhos que eles teriam, muitas vezes, são diminuídos por causa disso. Tem testes sociais baseados nisso. A criança, ela não aprende se ela não tiver afeto. Inclusive, tem uma coleção de livros Educando Meninas e Educando Meninos e mostra que a falta de afeto, especialmente o afeto paterno, ela vai trazer deficiências acadêmicas de ensino ao longo de toda a vida. Então, isso é muito sério. O afeto é realmente a cunha de entrada para qualquer ensino. você não consegue aprender de quem você não ama. Interessante, né? Isso é muito sério. Por isso que, hoje em dia, existem aí os conselhos, né? Referente a professores ateus. Porque se o aluno começa a ter ali uma afinidade com aquele professor, ele vai começar a aprender aquelas coisas ali. Tem um ponto interessante que aconteceu comigo, gostaria também de compartilhar com vocês. Eu e minha esposa, desde que a nossa filha nasceu, nós viemos estudando, né? O livro Oriente São para a Criança. Só que ele, sempre aquele estudo, se destacava alguma parte, outra parte você estudava, mas passava batido. E agora, nos últimos tempos agora, minha filha começou a desenvolver um comportamento e nós não gostamos daquele comportamento. E aí eu voltei a ler o livro Oriente São da Criança para ver o que Deus falava, né? Eu vou falar para vocês e lendo o livro Oriente São da Criança, mas assim, prestando mais atenção, de forma mais detalhada, eu cheguei em uma conclusão que para mim foi impressionante. o livro sobre orientação da criança, ele é um curso de psicologia. Aquele livro, ele é um curso de psicologia. Quando você lê aquele livro, você consegue entender hoje as pessoas. Você consegue se entender. Eu lendo aquele livro ali, eu vi vários comportamentos que existem em pessoas hoje em dia que possivelmente foram para o falho na educação. Um dos comportamentos que eu ouvi é os filhos que acham que eles são assim, uma promessa. você já viu esses? Que eles acham assim, não, eu vou ser, tem até uma palavra que é cotidiana, eu vou ser o cara, eu vou resolver os problemas, eu vou ser o melhor pregador, eu vou levar mensagem para cá, eu vou fazer aquilo. Então, eles crescem com isso. E aí, eles começam a achar os pais, como o Moço citou aí, como aquele do passado. Ele não entende, ele não sabe, eu sou uma promessa. E por que isso? Porque os pais criam os filhos assim. Você já viu aquela criança que toda vez chega alguém em casa, o pai já chega, começa a elogiar. Meu filho é um gênio. É um gênio e tal. A criança, ela cresce com esse pensamento. É galomaníaco. E aí, depois que ela se torna adulto, que as coisas não se realizam na vida dela, aí o texto, ela fala assim, que ela começa a querer, através da imposição, dominar as pessoas que estão ali em volta dela e quando ela não consegue fazer isso, ela se revolta contra o mundo, ela se revolta contra as pessoas. Então, vamos pôr, o cidadão começa a impor algo, pra você fazer e você não vê que aquilo é correto, não vê que aquilo é inteligente e você não aceita aquilo, ela te vê como inimigo. Entendeu? Então, aquilo ali, eu vi que era um curso de psicologia. Falei, que interessante. Eu vou aprender a lidar com as faltas minhas agora, né? Eu vou aprender a lidar com coisas que a minha filha também pode estar desenvolvendo e eu vou aprender a lidar com as pessoas que estão ao meu redor, porque às vezes a pessoa tem aquele problema. Aí você consegue atingir ali o centro, né? Então, eu achei muito interessante isso. Bom, a lição até aqui, ela tratou sobre o relacionamento de pais e filhos. Daria uma lição só sobre isso, né? Porque nós sabemos hoje em dia como que está complexo aí esse relacionamento. Só que agora ela vai entrar em um ponto aqui assim, muito interessante, um ponto muito importante. Eu estudando essa lição, eu pesquisei bastante para falar, para poder entender o que estava querendo dizer aqui. E é muito complexo quando você entra nesse ponto e que você vai ali estudar todo o problema que teve da escravidão e o que a Bíblia fala da escravidão. Porque existe ali uma linha de demarcação que ela está lado a lado ali. Muitos pensam, não, a Bíblia defende a escravidão. A Bíblia nunca defendeu a escravidão. Nunca defendeu a escravidão. A Bíblia defende o amor. E esse ponto aqui, ele vai estar bem destacado nessa lição. Eu achei muito importante e eu gostaria que vocês entrassem assim, de forma sem reservas, né, nesses detalhes. Claro, com moderação explicando para os nossos queridos irmãos ali que nós, Adventista, sétimo dia, que nós cristãos não defendemos a escravidão, não somente a escravidão, mas nada, nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de coação, de opressão. Só que a palavra de Deus, ela traz aqui submissão para nós. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento, entrando aqui na lição de terça-feira, que vai falar sobre a escravidão no tempo de Paulo. Então, gostaria que convida você nesse momento, deixe seu comentário aí, o que você está achando dessa lição. São temas delicados, nós estamos aqui tentando abordar de uma maneira consciente, mas de uma maneira bíblica principalmente. Deixe seu comentário aí, o que você acha do relacionamento entre pai e filhos. Se você está tendo problema com o seu filho, deixa aí um pedido de oração. Nós também temos um grupo que se dedica em orar pelos pedidos de oração que está tendo ali nos comentários da lição da Escola Sabatina. Deixe seu like, deixe seu dislike, compartilhe esse vídeo, vamos juntos pregar o Evangelho. E agora eu gostaria de abrir para vocês aqui, meus amados, o que vocês acham desse tema, que é um tema tão delicado, mas é importante tratar dele de forma consciente, de forma bíblica. Eu começo dizendo sobre esse assunto que primeiro que é um assunto que me sensibiliza, porque a minha ascendência passou pelo processo de escravidão de modo direto. Meus avós na sua infância foram escravos no Brasil, então esse tema de escravidão é algo que me sensibiliza, eu também já pesquisei sobre o assunto para tentar entender. Até o meu sobrenome, meu sobrenome é De Almeida, significa que a família que comprou os meus antepassados era uma família portuguesa Almeida, e aí a minha família era de Almeida, fazia parte dessa fazenda Almeida. Então é um assunto sensível, e eu começo dizendo que quando Paulo fala sobre a relação entre pais e filhos, antes de falar da relação entre servos e senhores, escravos e senhores, ele cita um mandamento, honra teu pai e tua mãe, que faz parte dos dez mandamentos, e nos dez mandamentos tem um mandamento que já prevê uma relação não abusiva entre senhores e escravos, que é o mandamento do sábado. No mandamento do sábado está prevista uma relação de igualdade entre servos e senhores, porque lá diz, lembra do dia de sábado para o santificado, seis dias trabalharás e farás toda tua obra, no sétimo dia não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro, nem o animal, Então, a lei de Deus prevê um espaço de igualdade, um espaço de liberdade até para o escravo, inclusive o animal, para que no sétimo dia não trabalhe. Ou seja, já está previsto na lei algo que não haja coação, que não haja opressão. E eu vejo nisso uma visão muito realista da coisa. porque Deuteronômio capítulo 15, no verso 11, diz que jamais haverá, jamais deixará de haver pobres na terra. Então, a palavra de Deus é muito realista, ela sabe que até o final dos tempos haverá desigualdade social, até o final dos tempos haverão pobres, até o final do tempo haverão escravos. E mesmo hoje, aparentemente não existe mais escravidão, mas existe escravidão. Existe. Tem um dado que fala que tem 40 milhões, é muita gente. Exatamente. Exatamente. E os escravos formais, sem contar os escravos funcionais, né? Pessoas que vivem com salário mínimo e estão praticamente vendendo almoço para pagar a janta, estão vivendo de modo precário em periferias de cidades, saindo de casa quatro da manhã, voltando meia-noite, enfim, é um tipo de escravidão também. A pessoa está escrava por dívidas, que é um tipo de escravidão. Então esse é um assunto que ainda é pertinente hoje e eu vejo que, em primeiro lugar, a lei de Deus já prevê igualdade entre senhores escravos no sábado, no sétimo dia. E o evangelho também prevê essa igualdade no sentido de que o senhor não faça abuso de poder e o escravo não haja com insurreição. Então dentro da realidade da vida, Deus já prevê uma dinâmica onde não haja opressão de um lado e não haja insubordinação do outro. Isso é uma mensagem muito importante para hoje. É interessante porque a palavra de Deus mantém essa noção de liderança, mas a opressão realmente é algo excluído da palavra de Deus quando nós vemos isso. Ou seja, a palavra de Deus exclui essa possibilidade para um cristão. E isso aparece claramente no verso 9. Eu achei o verso 9 bem interessante porque ele faz referência aos escravos e aos senhores. Ele fala aqui, primeiro ele começa no verso 5, falando para os servos obedeceriam os mestres como se fossem a Cristo que eles estivessem obedecendo, não consideraram o mestre como Cristo, mas prestaram a obediência que eles prestariam a Cristo da mesma maneira para o seu mestre. Ou seja, a diligência tem que ser a mesma. A partir do momento que ele se converte, a autoridade a qual ele está submetido, ele deve prestar uma mesma obediência tanto a uma como a outra, a mesma diligência na obediência. Mas, ele não deixa com isso no ar, só para que os senhores então começassem a cobrar dos seus servos. Ele coloca os senhores na mesma posição. No verso 9 ele diz, e vós, senhores, fazeis as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o senhor deles e vosso, olha aqui então, ele coloca o quê? Assim como ele é seu servo, você também é servo de Cristo. Você não deve fazer com ele aquilo que você não gostaria que Cristo fizesse com você. Pelo contrário, o que Cristo fez por nós? Cristo sendo o rei, o nosso criador, nós servo é uma palavra muito pequena para colocar, é uma honra para nós sermos servos de Cristo. Ele veio, se humilhou, dá glória, lavou os pés dos discípulos naquela ocasião, que foi algo que deixou o coração de todos quebrado. Ninguém imaginava que um mestre lavaria o pé de alguém e no final morreu pelos pecadores. E tudo isso então recai sobre a mente desses senhores quando eles leem isso. Porque ele fala assim como eles são servos de vocês, o senhor deles, primeiramente, é quem? Cristo. E vocês também são servos de Cristo. São servos de Cristo. Está no céu e não há acepção de pessoas com ele. E é interessante porque quando a Bíblia apresenta a figura do rei que numa estrutura de governo é autoridade máxima, a Bíblia coloca limites, parâmetros para um rei. Então, em Deuteronômio 17, diz que o rei não poderia multiplicar mulheres para si, não poderia multiplicar ouro para si, não poderia multiplicar cavalos para si. Então, a figura do rei deveria ter limites para que não houvesse uma ostentação que deturpasse a noção de posição de liderança. Mas nós sabemos que a história mostra exatamente o contrário. Salomão está aí para mostrar o contrário. Exatamente o contrário. E acabou criando no imaginário coletivo a ideia de que uma posição de liderança, uma posição de destaque é uma posição meramente de privilégios. Mas no conceito bíblico não é assim. É o contrário. Exatamente como você mencionou. Jesus, sendo o cabeça, serviu, mostrando que a noção de liderança dentro do plano de Deus é bem diferente da noção de liderança que o mundo hoje imagina, considera. Então, um rei, um líder, um senhor, um dono de fazenda, um empresário, um político, um presidente de um país deveria servir a sua nação e não meramente ser servido. Eu gostaria de comentar aqui também porque se nós irmos ali até a epístola de Filemón, nós vamos ver que Filemón ele era um senhor. Só que ele era um senhor temente a Deus, um senhor cristão. E aí Paulo, escrevendo a Filemón ali, intercedendo por Onésimo, se nós irmos lá em Filemón, versículo 16, lá fala assim, 15, para contextualizar. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no senhor. Então agora o conselho que Paulo traz aqui para Filemón era que Filemón deveria receber Onésimo como irmão caríssimo em Cristo. Então, nós podemos hoje fazer uma aplicação dessa parte aqui onde existia o senhor e o escravo com hoje em dia o patrão e o empregado. Claro que nós podemos notar na sociedade aí que existe uma falha, uma falta muito grande de ambas as partes, porque os funcionários hoje em dia também têm deixado muito a desejar. E nos últimos tempos agora eu tenho ficado assim assustado até com essa situação. Você conversa com empresários, você conversa com agricultores, você conversa com todas as pessoas aí que empregam alguém e eles estão assim decepcionados porque não tem mais hoje em dia pessoas querendo trabalhar, mesmo que seja para ganhar bem. Quando você vê um bom funcionário aí, você vê que ele está numa empresa há muitos anos já e os outros funcionários que vêm chegando sempre têm trazido aí uma bagagem de conceitos errados, enfim. Eu não sei se podemos encaixar que o patrão também tem sido desonesto, mas não importa, nós temos que fazer a nossa parte e principalmente dentro do meio cristão, creio que deveria ter esse equilíbrio da parte do patrão como da parte do empregado também. Sim, eu concordo que há uma deturpação de perspectiva de ambos os lados porque muitas vezes o empregado tem uma visão muito estereotipada uma caricatura do que é ser um patrão especialmente no Brasil ser um empresário é praticamente ser um herói porque as taxas e os impostos que o empresário paga as duplicatas é muito difícil ser um empreendedor no Brasil então quando um funcionário olha para o empregador para o empreendedor para o empresário ele olha às vezes só para o que o empresário tem, o carro que ele tem ou a casa que ele mora mas não vê às vezes a luta o desafio que foi chegar naquela posição e também não olha às vezes o quanto que ele pode beneficiar tantas famílias eu considero que um empreendedor uma pessoa que tem um potencial de multiplicar talentos ele é um benfeitor muitas vezes e vou usar aqui o IAG por exemplo o IAG o IAG começou com o sonho de um homem silverino e através dele Deus fez uma obra aqui e tem feito quantas famílias hoje são beneficiadas pelo sonho dele ele é um empreendedor ele é alguém que se colocou e foi atrás do que acreditava que deveria ser feito então a gente precisa ter um olhar diferente para alguém que é a cabeça de alguma coisa seja na área religiosa na área civil empresarial e muitas vezes o empregado ele tem uma visão curta ele não está enxergando outros desdobramentos da função de um líder e isso se deve entre outras partes a essa a noção equivocada de Karl Marx que acabou impregnando toda as universidades praticamente todas as universidades no Brasil seguem essa cartilha marxista implementa visões de lutas de classes e acaba trazendo prejuízo para toda a sociedade então isso é bem ruim bom e Paulo continuando falando sobre sobre os escravos agora ele traz aqui uma parte interessante né que ele mostra que nós somos escravos de Cristo então nesse momento agora já não tem mais patrão já não tem mais funcionário todos nós somos idênticos somos escravos somos servos somos filhos somos irmãos somos de Cristo e eu gostaria de abrir para vocês o que vocês tem para nós para explicar para destacar sobre essa alegria né de ser escravo de Cristo se for para ser escravo que seja de Cristo nada melhor do que ser escravo de um patrão que morreria por você né em Coríntios primeiro é Coríntios 7 Paulo fala algo sobre os servos e os senhores e ele fala algo interessante ele começa dizendo cada homem permaneça na vocação em que foi chamado fosse chamado sendo servo não te preocupes mas se pode chegar a ser livre aproveite bastante na King James aqui porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é homem livre no Senhor e semelhante também aquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo fosse comprado por um preço não sejais servos dos homens irmãos cada homem permaneça como Deus naquilo que foi chamado ou seja aqui já estamos falando realmente um tipo totalmente diferente de servo né não é mais uma questão de ser subordinado simplesmente a um homem agora nós estamos falando de Cristo o próprio homem Deus né e independente da posição que nós estamos eu ainda tinha um comentário sobre a lição anterior na verdade pode comentar meu amado é que essa vontade muitas vezes de ter algo a mais uma responsabilidade maior como o pastor estava falando embora muitas vezes não se saiba tudo que você tem que galgar para chegar ali todos aqueles que querem chegar a isso podem chegar a isso podem se arriscar e para isso basta seguir o conselho de Salomão em Efésios em Efésios perdão em Provérbios Provérbios 22 no último verso ele diz ou seja a própria atitude da pessoa ali vai ser de acordo com a palavra de Deus e a palavra não falha ele vai ser colocado entre os de posição superior isso era um comentário sobre a anterior lição mas se quiserem fazer algum comentário sobre essa é muito importante isso aí que você falou moço tanto agora nessa parte escravo de Cristo enfim porque ser escravo de Cristo também nós podemos dizer que é ser semelhante a Cristo é buscar fazer o que Cristo fazia e a serva do Senhor fala que ele era ele era perfeito até no manusear das ferramentas então ele era um profissional no que ele fazia então eu fico pensando assim fazendo ligação aqui como você disse hoje muitas vezes nós queremos a posição mas não queremos pagar o preço para chegar até ali entendeu você pode avaliar muitas vezes o Guilherme Pastor colocou a pessoa olha o carro e olha a casa então ela está olhando só o que ele tem só a posição mas não quer pagar o preço muitas vezes o patrão às vezes nem dorme à noite preocupado como vai poder pagar os funcionários esse mês ou preocupado com a crise que está chegando enfim é muitas preocupações é muitas preocupações que o empregador tem e muitas vezes nós estamos aqui simplesmente sentado olhando para o sucesso da pessoa e querendo o sucesso dela mas não pagar o preço ou não o trabalho dela que é o emprego não quer trabalhar e uma outra coisa agora falando sobre ser escravo de Cristo mesmo é interessante que ser um servo de Cristo é muito diferente de ser um servo de uma pessoa do mundo porque quando você é servo de uma pessoa do mundo você tem que imaginar que Cristo está exigindo de você o que aquela pessoa está exigindo por quê? porque ela é uma pessoa e sendo isso sendo assim ela é falha ela não demonstra o caráter de Cristo para você você tem que demonstrar a obediência que demonstraria Cristo e a diligência mas quando nós falamos o pastor Jôli estava falando anteriormente sobre a maneira de um patrão mundano e a maneira de um patrão cristão atuar e aqui eu quero citar um exemplo não para enaltecer a pessoa mas para enaltecer o poder de Deus na vida dessa pessoa e também o trabalho que ele tem realizado através dela você virando aqui mesmo como você falou isso aqui cresceu muito rápido tudo isso aqui muito rápido mesmo em pouquíssimos três anos isso aqui veio de nada a ser tudo que é hoje e isso é impossível sem a atuação das pessoas uma atuação harmônica de pessoas se fosse isso aqui parecido com uma torre de Babel a gente não tinha feito nada até agora e tudo isso houve uma reunião um tempo atrás aqui de uma empresa que veio visitar e veio conhecer aqui o IAG como que era na verdade não para conhecer a parte evangelística mas para conhecer a parte de liderança e todos os liderados citaram o mesmo ponto você vir no abraço a todo mundo ele beija todo mundo e ele se entrega por todo mundo e é assim que Jesus faz conosco então é mais fácil a gente servir alguém que faz isso conosco ou alguém que muitas vezes só está interessado no meu resultado e por isso ele pede que nós sejamos servos dele porque independente de quem esteja nos exigindo o trabalho nós vamos prestar um bom resultado como resultado do amor sim pode ser o Beli mais algum comentário sobre a parte últimas considerações ou ainda? não, não estamos indo para a quinta ainda eu na verdade queria fazer mais uma ressalva em cima da relação entre pais e filhos de algo que muitas vezes parece inofensivo mas pode a longo prazo trazer implicações porque é uma quebra da individualidade da criança eu já vi alguns especialistas em educação infantil serem unânimes serem unânimes nesse ponto quando diz não provoqueis vossos filhos a ira a prática de fazer cosquinha na criança pode parecer uma coisa simples mas levando em consideração que a criança já tem a sua individualidade quando você age contra o corpo dela a despeito da insistência dela que você pare isso está ensinando para a criança coisas que podem trazer grandes prejuízos para ela então eu coloco essa ênfase para a gente entender que quando se trata de consciência do outro mesmo de uma criança tudo pode influenciar para o bem ou para o mal e uma criança quando ela dispara porque ela está incomodada com aquele avanço sobre o corpo dela sendo que ela já tem consciência sobre o seu próprio corpo e o adulto não respeita a individualidade da criança ele pode estar preparando essa criança inclusive para se sofrer um abuso então é uma coisa muito séria a gente está lidando essa lição ela parece simples não parece assim com grandes questões teológicas mas ela está falando de relações humanas e as relações humanas são sofisticadas a gente tem que realmente parar analisar essa lição ela traz questões muito complexas tem uma um ponto que eu e minha esposa sempre conversamos lá em casa porque nós sempre destacamos que os filhos têm que respeitar os pais não é isso sempre é o destaque os filhos têm que respeitar os pais mas lá em casa não que nós estamos um exemplo estamos longe estamos na luta com Cristo acreditamos que venceremos mas eu sempre falo com minha esposa que nós temos que respeitar os nossos filhos e respeitar os nossos filhos como ele fosse um irmão em Cristo também porque eu e minha esposa às vezes nós conversamos sobre isso exatamente até sobre esse ponto de cosquinha de brincar com os filhos a criança está ali que não aguenta mais você está ali você pensa que está fazendo algo bom mas às vezes não é então nós chegamos a ter conversa sobre isso onde decidimos a respeitar os nossos filhos também como um irmão um ser humano respeitar respeito é importante você tem que ter respeito pelos seus filhos porque se você não ensinar o respeito para eles com a atitude como o moço falou mostrando que você o ama é muito mais fácil uma pessoa ser submissa a outra porque ela sabe que ele ama do que só impor só falar que os pais e eu digo isso no geral nós somos muito tentados muitas vezes a dizer eu amo eu amo eu amo e o filho escuta isso um ano dois anos mas o filho não vê esse amor o filho muitas vezes não vê esse amor isso é um ponto complexo é um ponto complicado e nesse momento da vida agora que nós estamos vivendo é o momento da conversão do coração dos pais aos filhos eu penso que nós temos que ter uma atitude questão de fala você mencionou de questão de uma palavra impaciente imagina eu tenho 1,81m 1,82m não sei aí você vai falar com uma criança que tem alguns centímetros de altura aí você sendo um homem ou mesmo uma mulher a mãe quase o dobro da altura do seu filho aí você usa a sua expressão corporal de grandeza num tom de voz agressivo num tom de voz alto e fala contra uma criança veja isso acontece rotineiramente nos lares sempre sempre pastor é muito sério isso interessante nós estamos aqui entrando em quinta-feira que fala senhores que são escravos mas o senhor entrou nesse ponto e o mosto foi por acaso que nós voltamos a comentar o começo da lição e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso nesse momento inclusive olhando para aquela câmera porque isso acontece demais e eu não estou falando para o irmão que está assistindo eu estou falando para mim porque quantas vezes nós muitas vezes na falta de paciência vamos corrigir os nossos filhos e avalia a situação seu filho pequeno você ali meio impaciente é como fosse um monstro uma criança indefesa aquela criança ela se reprime e aí depois às vezes quando está mais velha as melhores intenções ou as melhores afeições enfim que poderia ter com o pai ou com a mãe não tem eu acho que é muito importante isso que o senhor colocou eu creio que não é só eu que não é só você mas a sociedade está dessa maneira e precisa de uma correção precisa de uma orientação acho que esse é um momento muito oportuno eu penso que o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso esse é um assunto realmente muito delicado porque as crianças são os adultos de logo mais e muitos adultos hoje não conseguem se posicionar na vida porque não foram preparados para isso tem muitas crianças que foram subjugadas e dominadas pela consciência dos pais tiveram pais irrefletidos como Nabal e acabaram passando por situações de violência doméstica agressões verbais e se tornam adultos fracos se tornam adultos despreparados para enfrentarem a vida e muitas vezes não progridem na vida seja conjugal profissional como um todo porque foram crianças com medo algumas algumas crianças inclusive que fazem urina na cama até os oito nove dez anos de idade porque são crianças com medo então esse é um assunto muito delicado e muito importante porque não adianta sermos cristãos fora de nossas casas mas precisamos ser cristãos sobretudo dentro dos nossos lares e pode ser que você já tenha errado como pai como marido como mãe como mulher assim como eu também já errei mas eu entendo que Deus tem um chamado para você e para mim o senhor espera que a gente avance nessa área e possamos tratar nossos filhos especialmente você que é pró-vida você tem você que entende que a partir do momento da concepção já há uma vida envolvida e existem direitos à vida nós não somos a favor de abortos banalizados como estão lutando em muitos países hoje para que seja sancionado leis favorecendo abortos até mesmo com eu vi eu vi dia desses leis promovendo aborto até os oito meses de idade até os oito meses de idade eu vi o nasceu com sete pouco falta para que a criança nasça e eles matem ela depois exatamente descartem como faziam os espartanos então nós estamos chegando no mundo de muita crueldade e eu entendo que uma criança mesmo em tenridade ou mesmo intrauterina já tem direitos à vida já tem direitos a respeito ninguém sem consciência ia ferir uma mulher grávida só um louco faria coisa semelhante e quando a criança sai da barriga ela vai ser tratada com desrespeito quando a criança sai da barriga ela vai ser tratada com violência acredito que esse não é o desejo de nenhum de nós que professa o evangelho então que Deus possa constranger a consciência e nos fazer entender que Jesus disse o reino dos céus é dos pequeninos e se alguém duvida das suas palavras pastor ela é uma arte em três linhas ela diz o seguinte você peca toda vez que age infacientemente com seus filhos você peca sempre que os corrige de maneira irada simples assim que interessante né eu fico impressionado eu estou arrepiado aqui de ver como que o Espírito Santo vai conduzindo as coisas como vai conduzindo as coisas e eu peço sua compreensão porque as vezes nós saímos fora do tema vamos lá voltamos mas eu acho que isso é interessante o interessante é permitir o Espírito Santo conduzir não simplesmente você ficar engessado amarrado mas deixa o Espírito Santo ir conduzindo nós não combinamos nada disso e eu penso que isso é muito importante em uma outra lição do qual o senhor estava presente aqui eu fiz uma citação o senhor vai lembrar que muitas pessoas têm dificuldade de entender o relacionamento entre Deus e ela porque ela vê Deus como pai e ela lembra do pai dela e sabe que o pai dela não foi um pai um bom pai então fica esse rancor essa dificuldade é preciso irmãos é preciso nós buscarmos mais a Deus hoje em dia inclusive o Moza é um jovem ele sabe disso que até já conversamos sobre isso o pessoal está casando dando-se em casamento arrumando o filho e não está nem preocupado com a criação do filho com o carinho com o amor e com o afeto isso é você começa a ler essas coisas eu particularmente começo a ler essas coisas eu começo a eu que já não tenho ideia de ter um filho tão rápido eu fico muito preocupado porque muitas vezes acabamos não decidindo nós quando vem um filho mas o quão importante é estar preparado para ter um filho parece que às vezes não se é meio relevado alguns fatores tão claros e Ellen White ainda escreve deixa claro para a gente como ela dizer que as primeiras lições impressas na criança impressas ou seja não é aquilo que você falou é aquilo que ficou gravado mesmo e isso como nós sabemos é o comportamento as primeiras lições impressas na criança raras vezes são esquecidas ou seja a criança pode lembrar o resto da vida aquilo que ela passou quando era criança eu estava vendo o testemunho esses dias do Christian Berdal e ele estava falando quando ele era criança ele foi abusado pelo pai foi violado pelo pai e o pai estava bêbado eu nem sabia disso e anos muitos anos depois ele contando o testemunho de conversão dele o pai liga e pergunta filho eu abusei de você eu nem sabia e aí ele pede perdão ok mas isso nunca mais saiu da mente do filho é impossível claro que isso é um caso muito grave mas de acordo com o que a Ellen White está dizendo não são somente essas coisas tão visivelmente graves pela sociedade que guarda a mente da criança ela guarda as coisas pequenas e nós estamos falando o tempo todo das implicações disso Voltaire a Ellen White comenta que Voltaire aos 5 anos de idade lê um poema incrédulo e aquilo gravou no coração dele impressões tão fortes que ele nunca se entregou ao evangelho com 5 anos de idade ele lê um poema incrédulo que coisa é muito forte isso é muito forte então veja pode acontecer de não ser um poema incrédulo mas ser uma surra que uma criança receba ou um grito que ela receba isso pode fechar o coração dela para o evangelho isso é muito sério é muito sério muito sério mesmo e que nós possamos pedir misericórdia a Deus sermos bons pais sermos as mulheres boas mães bons maridos bons esposas porque às vezes também o que vai marcar inocentemente do seu filho pode ser uma briga entre o marido e a esposa na frente da criança uma palavra que o Senhor tenha misericórdia de nós porque nós queremos criar crianças para o céu entrando aqui no último tema senhores que são escravos eu creio que isso daqui ele envolve tudo envolve tudo é patrão que é escravo é senhor que é escravo é marido que é escravo todos que estão aí que tem autoridade que muitas vezes deveriam ser um líder como Cristo está mais do que sendo um escravo como Satanás o que vocês gostariam de comentar com essa parte essa lição essa lição para mim não sei para vocês mas para mim ela tem sido muito importante tem mexido comigo estou participando aqui que estudei a lição eu fiquei impressionado de ver como o Espírito Santo tem conduzido essa lição nesse momento e levado trazido esses pontos tão importantes para a nossa sociedade de maneira prática o que eu achei da quinta-feira ela vem trazendo um pouco da ideia anterior também de que todos temos um senhor em comum mas agora eu penso mais na questão de como nós lidamos com qualquer pessoa com todas as pessoas que estão ao nosso redor como nós tratamos as pessoas através das palavras como nós as tratamos através até dos nossos julgamentos intelectuais internos o que nós pensamos das pessoas o que nós falamos das pessoas tudo isso nos coloca em um esse estudo nos coloca em uma posição em que nós vemos que nós não temos autoridade nenhuma sobre outras pessoas a não ser aquela que Jesus permitiu que nós tivéssemos nenhuma então já seja para julgar o caráter de uma pessoa nós não temos autoridade alguma seja para controlar a consciência como nós falamos durante o estudo não existe nenhuma autorização porque todos nós somos servos e escravos de um só e ele é Cristo e ele é ciumento então o que eu percebi muito nessa lição de quinta foi exatamente isso de que os senhores embora sejam senhores nesse caso eles também tem que reconhecer que eles são escravos em certo ponto escravos de Cristo nesse caso específico muito bom pastor eu quero contribuir com algo que eu tenho pensado muito ultimamente em aula eu tenho trabalhado com os alunos que é a questão de dominância entre as faculdades inferiores e superiores debaixo de Deus então a ordem a ordem adequada de um ser humano é manter as faculdades inferiores que são seus apetites desejos paixões sentimentos subordinados as faculdades superiores razão consciência intelecto e ambas subordinados a consciência a palavra de Deus então todo senhor se torna um escravo quando ele inverte essa dominância quando um servo ou um escravo age baseado em sentimentos desejos de apetites ele necessariamente se tornará um escravo então é quando essa ordem é quebrada a coisa não acontece da maneira ideal e não há liberdade não há liberdade enquanto não houver um governo das faculdades superiores sobre as faculdades inferiores necessariamente haverá escravidão escravidão no pecado escravidão das circunstâncias a pessoa não pensará de maneira correta e infelizmente é o que acontece praticamente todos os dias né a gente tem que lutar com Deus para mantermos essa ordem das coisas caso contrário seremos escravos inevitavelmente em qualquer circunstância situação da vida né pode ser um rei como Davi naquele momento houve uma alternância das faculdades Davi sendo rei olhou aquela mulher desejou aquela mulher e permitiu que os apetites tomassem controle e a gente sabe o final da história então independente da posição que tiver do quanto dinheiro tiver na conta bancária não importa até mesmo quanto conhecimento tiver não importa se houver uma inversão nessa ordem ela se tornará escrava das circunstâncias interessante parece que aqui nós voltamos ao ponto inicial também de que o estabelecimento de posições de senhor servo ele deve existir mas agora olhando nós iniciamos olhando do lado do servo mas agora nós terminamos olhando do lado do senhor que diante de Deus chega um ponto quando nós falamos de faculdades superiores e inferiores que todos os seres humanos são iguais e diante do juízo todos vão ser julgados com a mesma régua então não vai existir como esse era rei eu vou julgar ele com essa regra aqui esse como era servo não todos são julgados pela mesma regra chegando a esse ponto então a questão de autoridade na posição não relega vantagem ela traz responsabilidades pode trazer algum benefício que vai ser correspondente à responsabilidade mas diante do juízo de Deus quando nós estivermos sentados diante do juízo de Deus nós vamos ser julgados por aquilo que nós temos em comum tanto os servos como os senhores então é algo totalmente terreno essa questão da nossa autoridade ela é algo temporal não é algo pelo que devemos zelar mais do que pela nossa própria como você acabou de falar pelo nossa própria do contrário de ser servos escravos de nossos próprios sentimentos e desejos é aqui que nós devemos ter cuidado de ser senhores de si senhores de si mesmo mais do que dos outros bom mais uma vez estamos chegando no fim de uma lição foi de primeira mão quero agradecer vocês foi muito bom tê-los aqui essa lição é interessante que a cada final de lição eu tenho dito a mesma palavra essa lição foi muito importante creio que as considerações que vocês trouxeram aqui sobre esses temas foram muito relevantes espero que possa ajudar você que está nos assistindo que você possa tornar um melhor pai uma melhor mãe um melhor patrão um melhor funcionário um melhor cristão porque esse é o objetivo amém bom pastor gostaria de convidá-lo a olhar para aquela câmera ali agora trazer suas últimas considerações uma mensagem pastoral um conselho uma repreensão uma mensagem que o Espírito Santo colocar nos seus lábios agora muito bem eu diria que a luz do caminho de Paulo a Damasco fica evidente que Jesus se identifica com a sua igreja Jesus se identifica com as relações interpessoais Jesus ele se interpôs entre Paulo e Damasco se colocando no caminho dizendo por que persegues a mim quando Paulo estava perseguindo a igreja então toda vez que a gente trata com outra pessoa a gente tem que entender que Jesus se identifica com ela quando nós oprimimos um fraco quando nós fazemos qualquer espécie de abuso de poder quando nós agimos pela força pela opressão pela coação de consciência precisamos entender que Jesus se identifica com aquela pessoa especialmente os marginalizados os pequeninos os fracos os que menos são porque Deus tem predileção pelos que não são para envergonhar os que são então eu termino minha participação pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para lidarmos com a vida humana com mais cuidado e não sermos opressores e entendermos que todos pecaram todos carecem da glória e da misericórdia de Deus eu preciso você precisa e trate o seu semelhante da maneira como você gostaria de ser tratado em nome de Jesus amém irmão Mozes gostaria de convidá-lo agora a olhar para aquela câmera e trazer uma mensagem de esperança de ano de repreensão uma exortação ou simplesmente uma mensagem de conforto para aqueles queridos que estão nos assistindo amém apesar de que depois desse resumo do pastor Jolie fica até difícil ter algo a acrescentar o que me vem para dizer para os irmãos é que todos nós em algum momento de nossa vida nós vamos contrair a responsabilidade sobre alguém seja de maneira sentimental seja de maneira realmente de autoridade e muitos de nós obviamente creio que todos que estão assistindo querem atuar da maneira correta para com seus liderados ou com seus subordinados e para fazer isso irmãos eu recomendo a vocês a buscarem muito a ajuda do Espírito Santo porque no livro que estamos lendo como esposa o lar adventista falando sobre a educação de filhos diz que o elo que vai unir pai, mãe e filho é a presença do Espírito Santo no coração individual de cada um principalmente naquele que tem a maior responsabilidade que Deus possa nos ajudar a buscá-lo com mais intensidade e buscar o Espírito Santo até recebê-lo amém obrigado irmão Moses também gostaria de deixar aqui minhas últimas considerações eu gostaria de dizer para você quer seja você o opressor ou quem está sendo oprimido existe esperança para você existe esperança para você Deus pode te libertar Deus pode te restaurar Deus pode te conduzir também quero dizer para você pai que até hoje agiu de forma errada com o seu filho existe esperança para você você filho que às vezes está aí com o coração machucado não sabe qual caminho percorrer não tem o seu pai como um exemplo eu quero dizer que existe esperança para você da mesma maneira que um dia Jesus ressuscitou um morto que era um dos maiores milagres o milagre mais difícil de acontecer ele pode transformar o seu coração então que Deus possa cuidar de você nesse momento nessa noite nessa semana que Deus possa conduzir a sua vida e fica aqui o nosso desejo a nossa oração por você e nunca se esqueça que não cai uma lágrima do nosso rosto sem que Jesus conheça sem que Jesus saiba então agradeço a você por mais uma vez ter acompanhado o nosso programa agradeço você por ter compartilhado deixou o seu like se não deixou esse é o momento juntos vamos pregar o evangelho juntos vamos avançar levando a mensagem para aqueles que precisam eu acredito que esse programa da lição ele é mais do que um programa ele é uma oportunidade para aquelas pessoas que estão oprimidas para aquelas pessoas que estão desanimadas para aquelas pessoas que estão longe de Cristo também agradeço pela equipe de filmagem que tanto se dedica a cada programa trazendo o melhor para que possa chegar até vocês com qualidade e vocês possam desfrutar dessa mensagem que é a mensagem de Deus não é a mensagem de um homem que Deus abençoe você finaliza aqui o programa lições para a eternidade e a G juntos avançaremos e a G e a G e a G